Olha só, o Julinho tem toda boa intenção e... Mas parece que o animal não quer atacar, ele quer brincar. Ele tava brincando, ele tava brincando. A impressão que eu tenho é que o animal pensou que ele tinha saído pra brincadeira. Chamou pra brincadeira, o Julinho acabou também sendo atacado, olha só. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri